Em termos de geografia, tem muita diferença? É claro que você analisa aqui o Brasil, mas estudando o assunto, os fatores são muito diferentes em cada geografia e os pesos... Os pesos, obviamente, acho que sim, né? Depende. Os fatores funcionam mais ou menos da mesma forma, com algumas características bem particulares. Por exemplo, aqui no Brasil, que é um mercado que tem estruturalmente um juro meio alto, empresas mais alavancadas, se você for fazer um backtest super simples de falar que ações de empresas menos alavancadas performam melhor ou pior no longo prazo. Você vai encontrar que performa melhor aquela que tem menos dívida. Em lugares como Estados Unidos, Europa e tudo mais, que já vinham desde a década de... Desde, sei lá, pelo menos 2009, com juros zero ou negativo, você teve uma performance muito forte de empresas de altíssimo crescimento e não necessariamente empresas muito boas, não necessariamente com retorno sobre capital alto para caramba. Mas o cara, quanto mais dinheiro ele botasse para dentro a juros zero e mais crescimento ele desse, melhor seria a performance da ação e foi o que a gente viu com as ações das empresas grandes de tecnologia durante toda a década passada. Então, se você for comparar um backtest de empresa de alta alavancagem nos Estados Unidos com empresa de alta alavancagem no Brasil, você vai encontrar sinais invertidos. Então, você tem que realmente ser sensível ao país. Via de regra, sim. Empresa mais barata tende a performar melhor, acho que quase em qualquer lugar, mais ou menos, tirando o que aconteceu nos Estados Unidos nessa última década. Empresas pequenas performaram melhor durante um bom tempo também nos mercados desenvolvidos, mas não aqui no Brasil necessariamente. Você teve algumas empresas pequenas que realmente porraram, que entuplicaram de preço, mas você teve outras que ficaram muito para trás por causa de um ambiente de negócio muito mais hostil. Claro, uma empresa menor, ela tem menos acesso a capital, ela paga mais caro pelo dinheiro e tudo mais, então ela tende a performar pior. A parte de qualidade aí funciona mais ou menos igual nos dois lugares, em qualquer lugar. Empresas mais rentáveis tendem a apresentar um resultado melhor e o Momentum também funciona mais ou menos assim, acho que não só no Brasil, nem no mundo, em qualquer lugar da galáxia. Tchau, 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 tchau.